Uma exposição muito interessante está aberta ao público, lá no centro de convenções, até amanhã, viu? É a exposição Moradores da Floresta, que traz animais silvestres da Mata Atlântica e também peças de anatomia humana, que passaram por um processo de plastinação. É uma técnica que preserva toda a estrutura do corpo. Vamos ver na reportagem da Maria? Saguis, morcegos, cobras, são alguns dos animais presentes na exposição do Museu de Ciências da Vida, que acontece no centro de convenções de Maceió. Tem também outras peças. Todas passaram pelo processo de plastinação. Por isso, são tão reais. A plastinação é o que há de mais moderno em preservação de tecido biológico. E com esse processo, toda a água do corpo, do tecido, do órgão, é substituída por um polímero e assim o material fica preservado para sempre. A exposição traz 191 peças. A maioria de animais silvestres, como répteis, animais mamíferos e também aves. Agora, o que chama a atenção aqui, nessa coleção, é esse corpo humano, que foi totalmente fatiado, para que as pessoas possam conhecer como é o interior do corpo humano, detalhe por detalhe. O corpo é de um homem com idade entre 55 e 60 anos, com 1,60m de altura. Inteiramente fatiado e plastinado, para que se possa ver toda a anatomia do corpo. Então, aqui você vai poder ver as estruturas que tem dentro do nosso corpo. O cérebro humano aqui nós temos também. O visitante tem a oportunidade de conhecer a anatomia do corpo humano e animal. Os animais que estão aqui foram vítimas de atropelamento nas rodovias federais lá do nosso estado. E, ao invés de serem enterrados ou dado um destino que não teria nenhuma utilidade, aqui eles ganham vida na exposição. Então, com a plastinação e a preparação, como vocês estão vendo aqui, esses animais vão trazer informação para a população, inclusive de conhecê-los, né? Porque é muito interessante você ver a musculatura do animal. A mostra é uma das atrações do Congresso Nacional de Anatomia, voltado para profissionais da saúde. E é um evento que é voltado para alunos da área de saúde, para alunos de biologia e de veterinária. Então, nós também temos essa exposição, mas temos várias palestras no evento. Teremos dissecação de corpos humanos aqui também, mas para os alunos da saúde, da área, né? E a exposição... Uma atração à parte. Uma atração à parte para aprendizado, né? Com o objetivo de aprendizado. Esse museu, ele é da Universidade do Espírito Santo, então ele ficará apenas até terça de manhã. A visitação é gratuita. Convidamos escolas, professores, a população em geral pode vir no centro de convenções até terça de manhã. Gente, que oportunidade incrível, né? De aprendizado, de observação, não só para estudante, como para a comunidade em geral. É um evento aberto ao público e gratuito. A exposição Moradores da Floresta pode ser visitada lá no centro de convenções é somente até amanhã, ao meio-dia. Reforçando que a entrada é gratuita. Excelente, né? Reforçando que a entrada é gratuita.